Amigos, há muitas razões para a torcida do Grêmio estar animada, estar entusiasmada, estar pensando que a equipe agora encontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Há muitas razões para isso. Uma delas, fundamentalmente, é a troca do treinador. Outra, por exemplo, o Grêmio fez três gols num jogo. É, sofreu dois, é verdade, mas fez três. Fato raro, fato inédito no atual Campeonato Brasileiro. Portanto, está de parabéns o torcedor gremista que acredita e, a partir daí, o Grêmio começa a despertar para uma recuperação no Campeonato Brasileiro. O técnico Wagner Mancini conversou com os atletas, conversou com o torcedor, explicou, o diretor, o novo vice-presidente de futebol do Grêmio, deu uma injeção de entusiasmo no torcedor, transmitiu muita alegria, muita confiança. Tudo isso é importante. E o Grêmio foi uma equipe que vibrou o quanto pôde. Os últimos jogos, os últimos jogos do Grêmio, até mesmo com a outra administração, os jogadores do Grêmio vinham correndo. Desta vez correram mais tempo, porque estiveram um pouco mais organizados dentro de campo. Isto foi possível perceber. Agora, o que me chamou a atenção foi um outro detalhe na entrevista concedida pelo técnico Wagner Mancini, que eu quero submeter à apreciação de vocês. O que vocês acham, o que vocês pensam, se ele está no caminho certo? Antes, no entanto, aquele pedido, deixa o joinha aí, deixa o like, te inscreve no canal. Vem pra cá, participa do canal Darcy Filho Sem Off. Traz a tua mensagem. Ela é sempre muito bem-vinda e muito importante. Bem, todos aguardávamos o pronunciamento do Wagner Mancini logo após a partida. E ele veio com naturalidade, ele veio contido. É uma característica do treinador. Ele não é um treinador de transmitir entusiasmo nas suas declarações. Não, não. Ele é um sujeito calmo, ele analisa. Talvez, insegurança, não sei se é insegurança, o que que é. Mas ele não é um camarada de transmitir vivacidade para as pessoas quando está falando, não. Ele procura fazer a análise detidamente do que está acontecendo. Se é certo ou errado, isso é um outro problema. Se ele acerta ou se ele erra, é uma outra questão. Estou falando da característica do treinador. E, diante desta característica, ele fez uma revelação que eu achei importante, significativa e que aponta para alguma coisa. Se diz, por exemplo, que é necessário fazer, e eu acredito que sim, mudanças profundas no departamento de futebol do Grêmio. E o Denis Abraão, por tudo que eu pude apurar, até conversando com ele, ele pretende, nesta segunda-feira, já promover algumas modificações. Mas duas delas, eu acredito que não passam pelo desejo do torcedor e pelo desejo da maioria. Em razão do que disse o Wagner Mancini na sua entrevista coletiva de ontem. Lembrem que quando foi perguntado para ele sobre como ele se organizou, como ele se embasou para formular uma equipe, para definir os titulares para o jogo de ontem, diante do Juventude, o que ele revelou? Disse ele, na sexta-feira à noite, eu fiquei das oito às onze e meia conversando com Marcelo Oliveira e Diego Serri para buscar informações e procurar e discutir e ver como jogaríamos diante do Juventude. Marcelo Oliveira e Diego Serri, muito mais o Marcelo Oliveira, são dois nomes solicitados pela torcida do Grêmio para que deixem o Departamento de Futebol do Grêmio. Uns dizem que o Marcelo Oliveira está lá por fazer parte do grupo de cascudos, de jogadores veteranos, que não pôde mais continuar jogando futebol, teve que se aposentar mais cedo e aí se encostou no Departamento de Futebol do Grêmio. Esta é a expressão ousada. Ele se encostou no Departamento de Futebol do Grêmio e está lá para manter a relação dele com os cascudos e estes permanecerem no grupo dos atletas titulares, dos atletas principais do Grêmio. Esta é a ideia sobre o Marcelo Oliveira e o Diego Serri, que ninguém conhecia, e todos dizem, olha, não sabemos o que ele está fazendo aí, o que ele fez ou deixa de fazer ou fará como diretor executivo. O certo é que, por exemplo, o Diego Serri foi quem encaminhou a contratação do Wagner Mancini. Foi ele quem fez os contatos, desde terça-feira, quando o América Mineiro já estava em Porto Alegre. Foi ele quem fez os contatos e entabolou, e acertou e encaminhou a vinda do Wagner Mancini para o Grêmio. Portanto, ele tem uma atividade, sim, definida na área administrativa e bem interessante. Mas o que vale dizer é o seguinte, os informantes, o Wagner Mancini buscou subsídios, buscou informações, buscou detalhes para formar a equipe do Grêmio para jogar contra o Juventude? Ouvindo estes dois profissionais, o Marcelo Oliveira e o Diego Serri. E aí eu deixo a pergunta, será que eles serão demitidos por Denis Abraão? Um abraço.